Olá pessoal, macete! Nomenclatura de oxiácidos. São os ácidos que contém oxigênio, beleza? Geralmente ensinam assim, tem a linha do ácido principal e aí veja se aumentou ou diminuiu o oxigênio. Cara, não precisa. Olha só essa tabela. Tabela que vocês já estão acostumados. Eu só acrescentei o NOX, o número de oxidação do elemento em questão. Então assim, vamos supor, se a gente for querer descobrir o nome desse ácido aqui, a gente precisa descobrir o NOX do elemento que está no meio. Exatamente o NOX que der, a gente só vem na tabela incompleta. Legal, né? Então, uma outra coisa que vocês ainda conseguem relacionar. O uso sempre é o que tem menor NOX e o coessento que tem maior NOX. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.